Olá, bom dia! Boa tarde e boa noite para vocês! Estamos na cidade de Changsha, uma cidade muito famosa no turismo. Esta cidade atrai todos os anos muita gente para visitar aqui, porque aqui tem muitas construções históricas. Também tem muitos locais que você pode experimentar ou sentir a nossa história. Tem ilha nesta cidade que fica também na região central da cidade, se chama Ilha Laranja. E nesta ilha, temos uma importante história, porque hoje vamos contar um pouco sobre o nosso fundador da República Popular da China, o presidente Mao Zedong. Sim, ele é muito conhecido mundialmente, né? Ele estudava nesta cidade durante a sua juventude, né? Na verdade, ele nasceu na cidade, numa pequena aldeia chamada Shaoxanchong. Ele viveu lá até a sua adolescência. Depois, ele chegou à capital da província Changsha, onde ele começou a iniciar seus... ter os contatos com os revolucionários chineses. Dia 1º de julho é o dia da fundação do Partido Comunista da China. Por isso, a gente vai contar um pouco sobre a história dele, especialmente a infância e a adolescência dele na cidade de Changsha. na sua infância, você sabe que nas zonas rurais, as crianças sempre pastoreiam as vagas, né? Então, na infância, as vagas que ele criou eram muito gordas do que as vagas pastoreadas por outras crianças. É por isso, muitas famílias perguntaram por quê? Por que você consegue criar vagas tão gordas? Então, por isso, Mao Tse-tung organizou um grupo de crianças para ensinar a técnica. Ele organizou as crianças em três partes. Uma parte levou as vagas para comer, e uma parte para levar as vagas para beber, e outra parte para levar só para brincar, só para ver. E depois, eles trocaram o turno. E um mês depois, ou dois meses depois, todas as vagas ficaram gordas. Então, naquela época, ele já tem o talento de fazer organização dos pessoais. O pai de Mao Tse-tung é um pequeno fazendeiro naquela época. Eu acho que a condição de vida de Mao Tse-tung era muito melhor que os outros. Um pouquinho melhor do que os outros, porque naquela época a China era pobre em todo o país. Então, a família dele tinha pouca terra, e tem alguns trabalhadores, agricultores, trabalhando para a família. Então, as condições de vida da família dele eram um pouquinho melhor do que os outros. Então, sobre isso, eu também gostaria de compartilhar uma pequena história sobre o pequeno Mao. Então, ele foi à escola particular aos seis anos, e um dia, ele pediu para a mãe levar o almoço para a escola. A mãe achava que o filho queria poupar tempo no caminho e aproveitar para estudar mais, e conseguiu preparar o almoço para ele. Na mesma noite, quando ele voltou da escola, ele também mostrou grande fome e comeu bastante no jantar. E no dia seguinte, mesma coisa, e a mãe ficou um pouco duvidosa. Duvidosa. Ela não sabia o que aconteceu com o filho e decidiu conversar um pouco com ele. Aí, o pequeno Mao contou para a sua mãe que tinha um colega na turma que passava sempre fome, porque a família dele era muito, muito pobre. Aí, o Mao queria dividir o almoço com ele. Então, todos os dias, na verdade, ele só comeu metade ou menos de metade do almoço. É gente boa, gente boa. Sim, então podemos ver o Mao deste pequeno. Ele já mostrou essa generosidade e se preocupa com os outros. E ele tinha muita vietade com os pobres e ele queria sempre ajudar as pessoas mais pobres. Normalmente, nós achamos que as figuras, as grandes pessoas, são muito distantes. São pessoas sérias. Mas, na verdade, eles também são pessoas comuns. E, realmente, a maioria deles começaram a se esforçar desde a juventude, desde a pequena. Então, acho que a história que a Silvia disse faz a pessoa mais vívida. E sabe o que é o esporte favorito do nosso ex-presidente? Eu acho que todos os chineses sabem. Natação, né? Natação. Internautas também, talvez, não conheçam a natação e comer beijo. Sim. Também comer carne. Eu sou o favorito. Sim. E acho que isso é também, porque a infância, a adolescência, realmente podem influenciar toda a vida de uma pessoa. Porque Mao Zedong, ele nasceu em Hunan. Essa província tem tantas montanhas e rios. E ele gosta dessas duas coisas. Especialmente a água. Ele adora nadar, fazer natação. E ele ainda fez natação lá no rio Xiang. Xiangjiang. E o que vocês viram esta manhã? Aquela estádua? Ilha Laranja é carteria. Por causa disso, né? Foi construída uma grande estádua do jovem Mao Zedong, que mostra o dinamismo, o entusiasmo dele na sua juventude. Então, essa estádua fica ao pera do rio Xiang. O estado está voltado para o rio. Parece que o presidente Mao estivesse olhando para o rio, porque a natação é uma modalidade favorita dele. Como a gente está na província dele, a gente visitou o lugar onde ele passou a juventude. Podemos dizer que é um lugar muito sagrado para muitos chineses. Jone, ele goes anti-70s, Daação quer dizer que a gente está no tan Faça o tempoմ, mas quando ele está em для dação não, é uma forma que oinn Jesus manda na fração é um lugar muito sei Ele. Mas a gente vê que a maioria das miauis que ele se desargo‍,